O Deus que responde Nós falamos no último devocional sobre o sofrimento de Jó Falamos sobre as questões desses cinco personagens Mas Deus sempre nos tem a resposta O homem pensa, o homem planeja, o homem imagina Mas a resposta certa sempre vem de Deus O diabo achava que o sofrimento afasta de Deus Jó não, ele mesmo responde dizendo não O sofrimento me aproximou de Deus A mulher dele disse, a mulher de Jó disse Olha, foi Deus que colocou essas feridas em você Mas Jó responde, sim, ele pode ter colocado Mas ele está me esmagando E eu sei que esse esmagamento vai me tornar um homem melhor Os amigos falaram assim Ah, você errou, por isso está sendo castigado Mas ele disse, não, meu Redentor vive E ele se levantará sobre a terra Ou seja, ele conhecia ali um Deus que é remidor Um Cristo que viria e que tiraria dele esses pecados Que ele jamais poderia ser Mas haveria um, um justo Que seria injustiçado e esmagado pelos seus pecados Que era Jesus Cristo Olha que coisa maravilhosa Mas há uma frase de Charles Beard que ele diz assim A hora mais escura da noite é justamente aquela Que nos permite ver melhor as estrelas Ou seja, o sofrimento de Jó era para que ele tivesse novas experiências O que vai acontecer depois desse coronavírus? O que vai acontecer depois de uma pandemia? O que é que vai acontecer depois de um caos econômico? O que é que pode acontecer? Novas experiências E era essa a expectativa e a confiança de Jó Quando já não tinha mais forças Quando já não conseguia mais se levantar Quando ele já não conseguia mais enxergar as coisas Já não via mais como eram antes Ele orava pelos seus amigos E no momento que ele orava pelos seus amigos No momento que ele estava diante do Senhor em oração A Bíblia diz que Deus mudou o estado de Jó E o estado dele, o segundo estado Foi muito maior do que o primeiro Deus deu a ele o dobro de tudo que ele possuía Desde a antiguidade Não se viu E nem se ouviu um Deus Que trabalha por aqueles que nele esperam Isaías capítulo 64, 4 Enquanto Jó estava se coçando com cacos Enquanto eles estavam ali sobre cinzas Deus estava trabalhando E construindo um novo destino para Jó Como eu disse no capítulo anterior A nossa experiência Nossa história vivida com Deus Ela sempre terá um final feliz A mesma coisa acontece conosco Quando enfrentamos dias difíceis As tempestades vêm Mas eu tenho uma boa notícia para você Isso vai passar Isso vai ser apenas um capítulo da sua história Vira esta página E continue escrevendo Porque Deus tem muitas coisas maravilhosas Para fazer na sua vida Muitos vão dizer para você Não, mas esse é teu karma Você nasceu para sofrer Você nasceu para isso Quem sabe os amigos de Jó disseram isso Não, eu não nasci para sofrer Eu não nasci para isso A Bíblia diz que o Deus É o Deus de esperança É o Deus que faz coisas novas todos os dias Então, quero dizer para você Você não nasceu para sofrer E a palavra e a promessa de Deus Está em Jeremias 29,11 Eu sei dos planos que eu tenho com você São planos de paz e não de mal Para lhe dar uma esperança e um futuro É isso que Deus pensa a seu respeito Mas um recado Você viverá todos os dias determinado por Deus Deixa eu falar aqui uma expressão popular Dizem que o Peru É o único que morre na véspera Então você não tem que ficar preocupado Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer Os teus dias estão contados Deus sabe cada um deles Nenhum deles será acrescentado Nem tirado de você Portanto, a tua vida está nas mãos do Senhor Jó capítulo 14, verso 5 diz Os dias de homens estão determinados E contigo vai os números dos seus meses Puseste limites nos quais não poderá passar Mais um recado para você Deus tem planos com a sua vida O sofrimento não fez com que Jó desistisse de Deus Jó 42, 5 diz Eu sei, eu sei que tudo podes Ele disse, eu sei que tudo podes E nenhum dos teus planos poderá ser frustrado Deus não vai quebrar os projetos que tem com você Deus não vai cessar de te abençoar Deus não vai fechar uma cortina no seu tempo Ele vai dizer, acabou, não Ele vai abrir e vai acontecer um novo espetáculo Espere, espere Deus é bom e Ele sempre vai defender você Eu quero encerrar dizendo o seguinte Que a Bíblia diz que desde a antiguidade Não se viu nem se ouviu um Deus Que trabalha por aqueles que esperam nele Nunca se viu e nem se ouviu um Deus E aqui eu tenho mais um recado para você Quando o mundo diz, desista A esperança sussurra Tente mais um pouco Tente mais um pouquinho Vai um pouco mais Acredite Coloca um calendário Risque os dias que estão passando Os dias difíceis Porque daqui a pouco isso vai passar E vai ser apenas uma lembrança vaga na sua vida E agora eu encerro Eu encerro dizendo o seguinte Deixe as suas esperanças E não os seus ferimentos Moldarem o seu futuro Porque a esperança é o sentimento Que você terá sucesso amanhã Naquilo que você fracassou hoje Isso é esperança E a Bíblia diz em Jeremias 17 Bendito homem cuja esperança está no Senhor Por isso é hora de vencer A tristeza pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Deus deu em dobro Tudo que Jó possuía E agora Um último recado para você Cada dia Chega trazendo os seus próprios presentes Apenas Desamarre As fitas E receba O que Deus tem para você hoje Pai bendito Abençoa esse meu irmão Que me ouve hoje Encha ele de fé De confiança E de esperança E tudo aquilo que ele perdeu Tudo aquilo que se foi O Senhor traga de novo Duplicadamente O Senhor traga mais influência Mais alegria Que o Senhor dê mais para ele Senhor do que aquilo que ele perdeu Porque o Senhor é um Deus bom E sempre trabalha Por aqueles que confiam nele Eu oro em nome de Jesus Amém Deus abençoe você Deus abençoe você Amém Deus abençoe você Amém Deus abençoe você Amém Deus abençoe você